Pessoal, vamos falar sobre a busca e apreensão na casa do Moro, hein? É, o Moro, hoje, sábado, sofreu busca e apreensão, Polícia Federal foi lá, carregou material, notebook, celular, aquela coisa toda, aquela confusão toda. Qual será o crime que o Moro cometeu? Vamos entender. Essa notícia foi sugerida por William L.F. e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha, rapaz, que esse pessoal, o establishment político brasileiro está ficando preocupado, meu amigo. O Lula deve estar no desespero mesmo, porque viu que esse negócio de corrupção não vai sair tão fácil essa mancha dele. O que aconteceu hoje? O TRE do Paraná, o Sérgio Moro, vocês sabem, é candidato ao Senado pelo Paraná, e o TRE do Paraná fez uma grande operação na casa dele, levou um monte de coisa, pegou um monte de informação e coisa e tal, porque ele teria cometido o crime, o enorme crime, a coisa terrível de distribuir santinhos em que o nome dos suplentes ao Senado não estava no tamanho correto. Supostamente. Apesar de que, segundo diz o Moro, no tweet dele, não, na verdade estava no nome do tamanho correto. Pela lei eleitoral, no Santinho, né, Santinho é aquele papelzinho com o nome do candidato e coisa e tal, o Santinho do Senador, o nome dos suplentes do Senador tem que aparecer com, no mínimo, 30% do tamanho, com uma fonte, 30% do tamanho do nome do candidato ao Senado, né. E esse foi o crime que acusaram, que jogaram lá no TRE, e a polícia foi lá, fez busca e apreensão na casa do Moro. Agora, para pra pensar, né, por que fizeram esse tipo de coisa? Não tem lógica nenhuma, vamos combinar. Ah, pode ser que o Santinho tivesse errado e coisa e tal, pode ser, não vou ficar acreditando no Moro também, pode ser que ele tivesse feito isso errado mesmo, que não tivesse 30%. Precisava de busca e apreensão pra isso? Não, meu amigo, o que tá acontecendo aqui a gente sabe o que que é. O PT tá sentindo muitas acusações de corrupção, precisa dar uma resposta e vai querer atacar o Sérgio Moro. Eu avisei isso desde o momento que o Moro rompeu com o Bolsonaro lá atrás, eu falei, cara, o PT vai ter que atacar o Moro. Por quê? Porque é a única forma deles tentarem livrar a cara do Lula, tentar bater no Moro pra tentar mostrar que ele tava errado e coisa e tal, que prendeu o Lula, tava errado e isso é o que restou pro PT. Agora, é uma coisa complicada. Esse motivo de que o Santinho tava errado lá com o número, mas qual que é o problema disso? É o que eu falei pra vocês, é a mesma coisa que fizeram com os empresários lá de Bolsonaro. Vocês acham que eles achavam que isso ia resolver alguma coisa? É lógico que não, eles sabem que os empresários não estavam planejando golpe nenhum em Bolsonaro, golpe nenhum em caso de Bolsonaro perder a eleição, não tem nada disso. A questão é, você faz a busca e a apreensão, você tem um monte de informações, agora você tem um monte de informações pra você vasculhar e de repente achar alguma coisinha ali que aí você consegue puxar aquilo e transformar num escândalo e criar um escarcel qualquer, fazer uma coisa crítica, né? E daí sim você vai ter alguma coisa contra a pessoa. Isso é o truque mais velho do mundo. É lógico, isso só funciona na justiça eleitoral brasileira, porque aparentemente a gente tem um problema de enviesamento ideológico aqui, tem muita gente querendo proteger o molusco nesse negócio, né? O que a gente tá vendo acontecer é isso. Me explica outro motivo, né? Enfim, diz o pessoal da justiça aqui que não, que o TRE do Paraná, eles tratam todos os candidatos igualmente, que não tem esse negócio, não. Que todo mundo que tiver com o número errado, com o nome do suplente do tamanho errado, vai sofrer busca e apreensão e coisa e tal. Mas é isso aí, olha só. A justiça, foi o PT que pediu essa busca e apreensão, tá? Foi o PT do Paraná que pediu a busca e apreensão do Moro, alegando justamente isso, a desconformidade entre o tamanho da fonte do nome do candidato relativamente à dos suplentes, né? Como eu falei, a regra é que tem que ter 30%. Agora me fala, que coisa é essa? Como é que o TRE adota uma medida gravosa desse tipo, uma medida invasiva, totalmente desproporcional? Eu não tô dizendo se isso aqui é errado nas regras da jogada. Beleza, multa o cara, apreende os santinhos, obriga ele a devolver os santinhos e coisa e tal. Mas vamos combinar, o que hoje em dia ainda se importa com o santinho? Fala sério, isso não tem nem diferença hoje em dia. Internet é muito mais importante que o santinho. Eles fizeram isso pra ter acesso a informações do Moro e tentar obter alguma coisa, alguma coisa que eles possam, uma conversa de alguém com alguém, alguma ligação que ele fez pra alguém, aí eles vão tentar obter alguma coisa pra usar contra o Moro. Eu alertei desde lá do início. Olha só, o Moro vai apanhar muito nessa eleição. Por quê? Porque é a forma do Lula se desvicilhar das acusações de corrupção dele. Lógico que isso aí não tem lógica nenhuma, né? Mas é o que eu falo, né? O Lula batendo no Moro, por exemplo, vamos supor que o Lula consiga prender o Moro. Ele vai poder dizer, tá vendo aí? Eu fui preso por um cara que foi preso agora. Esse cara é pior do que eu. Então é uma forma dele desvirtuar a coisa toda. Até porque o Moro tava vendo aqui, ele tá fazendo um negócio... Lembra que o PT... Uma das coisas que o Lula fez foi falar assim, não, mas no meu governo, que foram criadas as leis contra a corrupção e coisa e tal, eu fiz mais pela corrupção. E aí o Moro fez aqui uma coluna dele lá no Estadão, que aliás eu não fiquei sabendo, é interessante essa coluna, explicando todas as vezes que o Lula, na verdade, agiu ao contrário, contra a investigação, contra a investigação de corrupção. Ou seja, ao contrário do que o Lula tá dizendo, que ele fez as leis pra evitar a corrupção, não, não fez não. Ele evitou, ele tentou evitar ao máximo a investigação em cima dele no final das contas. Enfim, tá na cara que o Lula vai precisar destruir o Moro pra poder seguir adiante. É mais uma ação da justiça eleitoral no Brasil que deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha. Vem cá, a justiça eleitoral tem partido aqui no Brasil, é isso? Olha só, isso tá ficando realmente muito preocupante. Eu não gosto do Moro não, tá? Eu acho que o Moro seria terrível, eu sou um que nunca votaria nele pra presidente, pra senador, pra nada. Não voto no Moro mesmo, por uma série de motivos, inclusive pela forma como ele saiu do governo Bolsonaro, que eu achei, mostrou muita inocência estratégica, um cara que não vai saber se virar na política de qualquer forma, e também é um cara que é socialista, ele gosta de Estado grande, né? A plataforma dele, quando ele era candidato a presidente, era não aumentar o funcionalismo, privilegiar o funcionalismo público. Algumas coisas que vão combinar. Não é isso que a sociedade precisa. Quem precisa disso é o Estado, né? São os funcionários públicos, pô. Então, no final das contas, não gosto do Moro, não sou a favor dele, mas o que fizeram com ele hoje foi uma violência, isso foi. E isso mostra o problema. O Moro quis sair do Bolsonaro, bater no Bolsonaro porque achou que ia ter luz própria e coisa e tal. Inocência de estratégia política dele. Agora ele tá ferrado. O Lula vai tentar prender esse cara. Escuta o que eu tô dizendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.